Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Sangou meu Deus e meu Pai, ouça a minha voz, ouça a minha oração, pois eu entro na Tua presença desde o templo de Salomão para pedir em favor de milhares, milhões de pessoas. Não entro na Tua presença para pedir em favor de mim ou da minha família, porque graças ao Teu poder, à Tua misericórdia, à Tua justiça, o Senhor tem nos amparado, tem nos unido e nos fortalecido com as Tuas mais ricas bênçãos. E temos paz, saúde, alegria, equilíbrio espiritual, emocional, psicológico, para ajudar a esta nação que precisa tanto de Ti. Oh meu Deus, o Senhor está vendo que as pessoas estão ignorando a Tua palavra, ignorando os Teus conselhos, os Teus mandamentos, e as consequências são catastróficas, as consequências são terríveis, são mortes prematuras, separações, vícios, depressão, violência, miséria, doenças incuráveis. Oh Pai, meu Pai, nosso Pai, o Senhor pagou um preço altíssimo na cruz, mesmo sabendo que esta pessoa seria desprezada pela sua própria família, pela sociedade, pela própria nação, que não crer nela, não crer nele. Mas o Senhor creu e pagou um preço muito alto, que foi o Teu próprio Filho, sacrificado na cruz para nos perdoar, para que pudéssemos casar contigo. Fale, amigo ou amiga, eu quero me casar com Jesus. Eu quero fazer uma aliança com Deus. Eu já não quero mais viver espiritualmente solteiro, sem compromisso. E por isso essa pessoa tem feito, falado coisas erradas. Essa pessoa tem se envolvido com pessoas erradas, tem andado por lugares indevidos. Porque quem não é casado com Deus, pratica a promiscuidade, o vício, a idolatria, a feitiçaria, guarda, nutre sentimentos de mágoa, rancor, vingança. Quando a pessoa não é casada contigo, meu Senhor, o ser humano faz tudo o que não presta e ainda culpa os outros dos seus fracassos. Mas quando nós nos casamos contigo, nós assumimos os nossos erros, nós somos imperfeitos. Sim, meu amigo, diga para ele, eu reconheço a minha imperfeição, reconheço as minhas limitações e reconheço que sem Ti eu nada posso, eu nada tenho. É verdade, Senhor Espírito Santo. O Senhor Jesus afirmou, sem mim nada podeis fazer. Por isso que essa pessoa vem tentando e tentando e tentando ser feliz. Ser realizado, ser uma pessoa equilibrada. Mas cada semana, cada mês, cada ano que passa, a sua situação só piora. Porque o que falta é ele se casar contigo. Então usa esta água agora. Eu apresento a Ti esta água em oração. Levante o copo com água, se possível, meu amigo. Pois eu declaro esta água como símbolo do Espírito Santo. Consagrada, como um ponto de contato para arrancar a dor, o vício, a depressão. Como também o orgulho e o preconceito que tem impedido você de abraçar a fé viva e inteligente no Deus vivo da Bíblia. Beba, participemos juntos desta água e aproveite esta oportunidade. Talvez seja a última. Receba aí agora o livramento. Receba a resposta, a sua oração, a minha oração. Coloque a mão sobre o tumor, sobre a infecção, a inflamação. Coloque a mão aí agora sobre a sua cabeça. Você que está pensando no suicídio, no homicídio, na traição, diga, todo mal, ceia! Em nome de Jesus, respire profundo. Seja abençoado, fortalecido. Ó meu Pai, em Tuas mãos eu confio a vida de todos que oram comigo. Prepare esta pessoa para este domingo, o dia do casamento com o Senhor. Senhor, meu Pai, batize centenas e milhares de pessoas. Neste domingo, esta pessoa já separou a sua roupa. Uns até compraram, alguns já até compraram uma roupa nova, uma aliança para colocar no dedo quando sejam batizados e selados com o Espírito Santo. Então, que o Senhor batize, no mínimo, um milhão e duzentas pessoas. O que é um milhão e duzentas pessoas? Se nós temos mais de sete bilhões e meio de seres humanos na face da terra. O Senhor disse que a Tua igreja noiva é a luz do mundo. E por isso devemos estar vestidos de branco, limpos, lavados no Teu sangue, que perdoa os nossos pecados e que nos salva das nossas iniquidades. Ó meu Pai, faz acontecer algo extraordinário. Traga esta pessoa ao templo neste domingo. Às dezoito horas nós estaremos aqui buscando fervorosamente o batismo. E que esta pessoa seja batizada em qualquer reunião que lhe compareça. É o que eu te peço e te agradeço. E você que crer, diga amém e graças a Deus. No mundo inteiro, milhões de pessoas estão se preparando para este dia. O dia da sua aliança com Deus. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. No último dia do jejum de Daniel, a festa das bodas do Cordeiro. Um dia único para os que irão firmar um compromisso eterno com o Senhor Jesus e que tem sede de conhecê-Lo pessoalmente. Para este dia, prepare a sua melhor roupa, seja nova ou que já tenha. Também adquira uma aliança, de acordo com as suas posses ou a mesma do seu casamento. Esta será colocada no seu dedo após receber o batismo com o Espírito Santo, selando a sua aliança com o Senhor Jesus. A festa das bodas do Cordeiro. O dia da sua aliança com Deus. Neste domingo, 23 de agosto, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Prepare a sua aliança. Eu já preparei a minha, retirando do meu dedo nesse domingo passado e colocando nesse recipiente onde estava o pão e o suco de uva, a Santa Ceia. E eu só vou voltar a colocar neste domingo, dia 23, no dia do meu casamento com Deus. Eu já casei, já fui batizado com Ele, por Ele, o Espírito Santo. E você que ainda não preparou a aliança, prepare. Se você já é casado, separe-a, colocando em um recipiente, porque quando você for batizado, selado, você então colocará no seu dedo. E você que não tem, adquira uma aliança. Seja no material que for, mas essa aliança vai simbolizar o seu casamento com Deus. A verdade é que você faz parte de um desses três grupos. Ou você está ignorando o Senhor Jesus, ou você está namorando o Senhor Jesus, mas ainda não se casou, são aqueles que só buscam a Deus pelas bênçãos, ou você está casado com o Senhor Jesus. Você faz parte de qual dos três grupos? Se você está ignorando ou namorando, decida-se. Neste domingo, eu vou me casar com Jesus. Aqui no Templo de Salomão, estaremos com todos vocês às 18 horas. Não esqueça, Deus começará a parte dEle, quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege da tua alma.